E aí galera do Centro Avaquês, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal. Eu me chamo Fernando e separei três materiais para comentar com vocês. O primeiro deles é Selvagem Wolverine Vol. 3 Ira, uma publicação da editora Panini ao preço de R$ 13,90, 132 páginas e compila as edições 12 a 17. Eu já fiz resenha de outros volumes da série Selvagem Wolverine e essa série aqui não é vinculada à publicação mensal do personagem. Na verdade, são inseridas histórias do passado dele. Pertence à cronologia, mas ela não tem um vínculo com o que está sendo publicado atualmente do Wolverine. Então é uma história fácil de você acompanhar e eu diria que esse volume aqui, o terceiro, é o melhor dentre os três já publicados. Nessa primeira trama aqui, escrita pelo Phil Gimenez e desenhada por ele, a gente tem, é mostrado o relacionamento do Wolverine com os animais, até porque ele se sente meio animal, um animal selvagem e tal. A história começa em 1931 e vai avançando. E ele descobre um grupo de caçadores que está simplesmente exterminando os animais. Como vocês podem ver aqui, vou mostrar uma imagem. Olha só, eles arrancam os chips dos rinocerontes, os dentes dos elefantes, para vender o Marfim, né? É uma coisa que gera bastante, muito dinheiro. E ele vai acabar parando em Madripoor, onde ele encontra uma velha amiga que está, na verdade, no comando dessa ilha. Uma ilha que tem muito dinheiro, mas é aquela coisa meio... que vive de fatos ilícitos, né? Tem contrabando, prostituição, desvio de dinheiro, paraíso fiscal. Então, o Wolverine vai ter que lidar com essa líder de Madripoor, que é conhecida dele. Olha só o que ele descobre. Num dos estaleiros que estava lá em Madripoor, lá no Porto. Então, ele vai lidar com essa situação de acabar com a economia de Madripoor, que está voltada também para esse fato ilegal do comércio de Marfim. E depois, é uma história bem contada, tá ok? É uma história curta, são duas histórias, na verdade, nesse arco. História bem contadinha. O desenho do Phil Gimenez, na verdade, até estranhei um pouco, pareceu que a arte final dele está com um lanquinho um pouco mais grosso nos traços. E depois, a gente tem uma outra história do Richard Zanove, onde o Wolverine vai se passar nos anos 30, uma arte muito bacana, lembra o Jaili? O Wolverine, ele está comercializando bebida alcoólica, mas na época da Grande Depressão, quando foi proibida a venda. E até que um amigo dele acaba sendo morto por um grupo que, vamos dizer assim, comanda essas vendas ilícitas, né? Esse contrabando de bebidas alcoólicas, e começam a colocar pressão, né? Eles falam, não, pra vocês venderem, vocês têm que ter nossa autorização. E o amigo do Wolverine acaba morrendo, e ele precisa cuidar da família desse amigo, porque esse cara é um órfão, né? E ele tem que proteger esses caras, porque simplesmente esse comandante desses contrabandistas é um maluco francês doido. E o cara parece que não desiste, mesmo levando a pior, o cara continua indo atrás da família, olha só, indo atrás da família do Wolverine. O Wolverine rasga a cara dele, o cara não desiste, vai atrás. Uma história bem contada, um clima bem noir, né? Noir, noir, enfim. Uma história bem legal do Wolverine. E não é aquele Wolverine invencível. Não sei se vocês já se encheram um pouco do saco desse Wolverine que leva bomba atômica, se regenera em minutos. Não, aqui o Wolverine, ele leva tiros, ele cai, ele obviamente se supera, mas não de forma fácil. É um Wolverine mais clássico, eu diria, assim. Lembra muito o Wolverine do Frank Miller, do Chris Claremont, lá do Larry Hama, lá dos anos 80, início dos anos 90, onde o Wolverine não era esse super Wolverine, né? Então é uma trama bem legal, eu indico pra vocês. Não é nada indispensável, mas é uma boa leitura. Se você tiver com o dinheirinho sobrando, eu acho que vale a pena comprar esse material aqui. Que nota que eu dou pra ele? Eu dou uma nota 8.3 pra esse material aqui do Selvagem Wolverine. O próximo material é o Wish, volume 1. Uma publicação lançamento da editora JBC ao preço de R$14,50. Essa série será completada em quatro volumes. Cerca de 200 páginas, papel jornal. Galera, esse material aqui, ele vai abordar a história de um anjo que vem parar na Terra. Esse anjo tá procurando um arcanjo muito importante do céu, que não voltou, e ele tem um tempo pra encontrar esse arcanjo. E ele acaba sendo salvo por um médico, o Suishiro. Esse médico é um cara de porte... que chama atenção, um cara alto, bonito, mas é um cara muito isolado, um cara bem centrado, calmo. E esse anjo, por conta de gratidão por esse médico ter-lhe salvo de uma determinada situação aqui, ele quer realizar um desejo desse médico. Mas o médico fala, cara, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. E o anjo fica ali, né? Não, vamos fazer alguma coisa, o que você quer? Eu vou ajudar a limpar sua casa, fazer isso, aquilo. Ele tá tentando ajudar esse médico. E ele fica nessa forma, primeiro, pequena, depois ele fica também, o anjo, né? Nessa forma maior. Mas ele é um personagem andrógino, ele não tem um sexo. É uma coisa meio esquisita, não sei se vocês conseguem me entender. Você não consegue saber se é uma relação que ela começa a ter com esse médico? Se é uma relação de amor, se é uma relação de pai, de filho, filha, sei lá, não dá pra entender muito bem. E, obviamente, ela vai se defrontar com demônios que também aparecem na Terra e querem atrapalhar ela. É um romance, um drama. Ela acaba localizando esse arcanjo, mas esse arcanjo fala que não vai voltar com ela pro céu, não vou entrar em detalhes do porquê disso. Mas fica essa trama dela tentando auxiliar esse médico com uma relação meio fraternal, mas ao mesmo tempo meio romântica. E é esquisito, porque como o anjo não tem sexo, né? Fica aquela coisa... meio perdido. Não é o tipo de mangá que eu curto, sabe? Não é o tipo de mangá que eu curto, mas no que se propõe me parece bem interessante. um drama com fantasia e tal, um romance. Mas não é exatamente o estilo de mangá que eu gosto. Mas aí é uma questão simplesmente de gosto pessoal meu. Não em relação à forma que o mangá é escrito. Ele tem bons desenhos, ok? Esse aqui é o demônio que está tentando atrapalhar a busca desse anjo, que é o Corraco. Você não sabe se é homem ou mulher, ele tem feições dúbias, né? Que lembra uma mulher, enfim. Aqui é um médico bonitão e tal, charmoso. É um mangá legal, sabe? Mas não é exatamente o tipo de mangá que eu costumo ler ou que me atrai numa leitura. Mas mesmo assim, ele é um mangá bem escrito. Eu daria uma nota 8 pro mangá, que eu acho que quem curte esse tipo de temática com certeza vai gostar. Por fim, galera, O Muro. Uma publicação da editora Nemo ao preço de R$39,90. Preto e branco, 190 páginas. Esse material aqui, escrito por Céline Freiponte, uma mulher, e desenhos do baile é um quadrinho europeu que felizmente a Nemo trouxe pro Brasil. Galera, esse material vai contar a história da Rosma, menina de 13 anos de idade, que ainda nem menstruou, mas bebe e fuma. Ela leva a vida de forma muito monótona por conta da situação da família dela. A vida dela tá a própria sorte. A mãe simplesmente fugiu de casa pra encontrar um cara em Dubai. O pai só pensa em trabalho, 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 não para em casa. Então ela vive uma vida muito solitária. Ela tem uma amiga, que é a Nath, que é uma amiga desde a infância dela. Que até consegue suprir partes das necessidades fraternais e sociais da Rose. Mas que ainda assim acompanha ela nessa parte de beber, de fumar. E isso faz com que os pais da Nath peçam pra que ela se afaste da Rose. E até a Nath vai tomando outro rumo. Conhece um outro cara, tal. E vai, obviamente, aquela coisa de arranjar um namorado, já deixa a amiga de lado. E a Rose fica nessa vidinha dela de dormir até tarde, de matar a aula e de beber todas. E isso vai prejudicando os estudos dela. O pai dela é chamado no colégio pra tentar resolver essa situação. E esse significado aqui não é à toa que se chama um muro. Ela tá em cima do muro porque ela simplesmente não tem um norte. Ela não sabe pra que lado ir. Ela tá levando essa vida isolada, de solidão, vida monótona. e tomando um caminho da bebida, do cigarro, até que ela encontra um rapaz. E ela começa a se relacionar com esse cara. Ele leva ela pra casa dele. Apresenta discos punk Ramones, The Kier. Se passa em 1988, então as bandas punk estavam estourando. E isso começa a dar um ar de liberdade pra ela. Um rumo na vida dela, ainda que não seja talvez o rumo mais correto. Ela aprende a roubar. Ela começa a observar o que esse futuro namoradinho dela tá fazendo, traficando. Então é uma história que vai abordar a personagem Rose, esse isolamento, essa solidão que ela tem. E que talvez determinadas ações que ela faz, mesmo sabendo que é errado, ela faz porque ela não tem outra opção. É aquilo que tá surgindo na frente dela. É um material muito bacana. Com relação à arte, você percebe o grande trabalho que o desenhista teve. de retratar realmente, ele passa a ideia de solidão. Olha só essa página toda escurecida. Ela em cima do muro. Ninguém fiscaliza ela. Altas horas da noite, aí o rapaz encontra ela ali. O material tem uma arte muito bacana, bem condizente com a história, muito bem retratado. Você consegue sentir a tristeza do personagem. E que nota que eu dou pra esse material? Eu dou uma nota 9. Um material muito bom. Eu acho que é indispensável pros colecionadores. Então fica a dica aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtam, compartilhem e até a próxima. E assim,